O que é que te estás aqui a fazer? Se tu ficas caladinha, corre tudo bem, ninguém se magoa. Tu mataste o Manel. Eu não matei nada, não inventes. Eu só fui ver a minha filha. Melhor tu me contares essa mentira a ninguém, portanto, tu vais me obrigar a fazer o que eu não quero. Eu não matei Manel, mas eu mato-te a ti e mato a tua família. Se tu te atreves a dizer que me viste lá naquele dia, ouviste? Considera-te avisada. Filha, vem embora. O que tu está a fazer isto com uma tentosa paciência que eu adoro? Tchau. 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 Tchau.